a cuidar da rede pública e da saúde da nossa população. Sobre a questão dos transportes, hoje a gente está vendo um investimento muito grande nos transportes, principalmente nos BRTs. Como é que vocês veem a candidatura de vocês, a chapa de vocês, vê a questão dos BRTs? É um projeto que vocês manteriam, por exemplo, também ou não? Olha, depois que você tem um projeto implantado, é difícil você acabar com ele. Claro que nós não vamos acabar com os BRTs que já estão prontos. Mas, na minha ideia, isso é uma concepção ultrapassada. Quer dizer que é novo, um projeto que começou 30 anos atrás em Curitiba, hoje em Curitiba já querem substituir os BRTs por linha de metrô. Por quê? Porque não dá, a demanda vai crescendo. E Curitiba é uma cidade com uma população muito menor do que a do Rio de Janeiro, com seus 6 milhões e meio de habitantes. Então, eu acho que a Prefeitura do Rio hoje tem saúde financeira suficiente para ter investido num transporte de maior capacidade e de maior qualidade para a população. Se a gente pensasse BRT 15 anos atrás, isso estaria adequado à capacidade financeira do município. Mas hoje é um projeto ultrapassado, que diria que já nasce quase morto. Então, eu acho que as linhas que já estão prontas, nós não podemos acabar com elas. Mas nós queremos implantar sistemas mais modernos na área de transporte. Hoje, por exemplo, se fala no aeromóvel. O aeromóvel, ele tem um desempenho e uma capacidade semelhante à do metrô. Ele é muito mais barato de montar. A operação dele também é muito mais barata que a do metrô. Ele fica pronto em um ano e meio. As suas composições são feitas no estado do Rio de Janeiro. E ele é ambientalmente correto, porque é movido a ar. Ele é um sistema bem semelhante ao metrô. Então, eu acho que nós precisamos investir no transporte do futuro. E não um transporte que daqui a bem pouco tempo terá que ser substituído. Mas eu acho que o grande equívoco do Eduardo Paes na área de transportes é que falta visão sistêmica. Se faz projetos isolados sem que eles estejam integrados uns aos outros. Então, são projetos pontuais. Não são projetos que integram a cidade. Então, nós queremos criar projetos que possam integrar a cidade. Eu acho que a prefeitura pode sim, como fez São Paulo, colocar dinheiro público, municipal, em parceria com o estado para ajudar a expandir a rede de metrô na cidade. Acho que a responsabilidade do município é reurbanizar o entorno das estações de trem, das estações de metrô, que estão tão degradadas. Precisamos, por exemplo, revitalizar o terminal da Pavuna, que está totalmente degradado. Temos que reduzir a tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, porque não é possível. Se você cria um sistema novo, se você quer racionalizar utilizando o sistema de ônibus, isso tem que implicar em redução de tarifa. E não houve benefício direto ao cidadão. Então, queremos reduzir a tarifa dos ônibus e é totalmente possível fazer isso. Hoje, a política do Eduardo Paes é uma política que privilegia apenas os empresários de ônibus. Não traduz em nenhum benefício direto à população. E uma outra coisa, Mariana, que nós queremos fazer também é ampliar o tempo do bilhete único de duas horas para três horas. Porque uma pessoa que sai de Santa Cruz para ela chegar ao centro da cidade, ela não consegue fazer esse trajeto em duas horas. Afinal de contas, o Rio de Janeiro, o trânsito está bombando, ninguém aguenta mais esse trânsito do Rio. Então, duas horas hoje já não tem sido suficiente para que a pessoa utilize o sistema de transporte saindo de Santa Cruz, de Campo Grande até o centro da cidade. A ideia é ampliar, então, portanto, para três horas. De duas horas para três horas. Uma das propósito, você falou da parceria com o governo do estado para o metrô, que é uma obra que depende do governo do estado, que a prefeitura pode entrar como parceira. Como é que funcionaria essa parceria? Eu sei que a gente já falou disso há pouco, da questão da integração do trabalho conjunto com o governo do estado, que historicamente é do governador Sérgio Cabral, que é de oposição, oposição do seu pai, oposição do partido de vocês. Como é que aconteceria este trabalho? Só não vai haver parceria se o governador não quiser. Vocês querem? Toda parceria que for importante para a cidade, ela será feita, porque nós entendemos que a administração tem que ter um espírito público, ela tem que ter um espírito republicano, democrático, onde você pode discordar politicamente, porém, não pode deixar que as questões políticas influenciem nas questões administrativas. Eu aprendi isso nesse tempo. Agora, o que se fala muito é que durante a gestão dos seus pais, durante a gestão do prefeito Cesar Maia, não houve essas parcerias exatamente por conta dessas divergências. Como é que você vê isso? Como eu disse, a gente aprende. Aprende com os erros e aprende com os acertos. Então, a ideia é fazer realmente diferente. Com certeza. Perfeito. Com relação agora à educação, a gente falou de transporte, a gente falou da saúde, falando agora da educação. Como é que você vê a educação hoje no município? E aí eu vou retomar um assunto que foi da gestão do prefeito Cesar Maia, que foi muito polêmica, que foi a questão da aprovação automática, que depois foi retirada quando assumiu o prefeito Eduardo Paes. Como é que a senhora vê essa questão da aprovação automática? E como é que você encara hoje o sistema de educação sem essa aprovação automática? Que mudança que vocês fariam? Voltaria a aprovação automática? De maneira alguma, essa é uma questão que está superada. Inclusive, quando nós fechamos a aliança, essa foi uma imposição do Partido da República ao Democratas. Olha, não queremos a aprovação automática. E o deputado Rodrigo Maia foi bastante firme quando disse, olha, cometemos um erro. Quisemos implantar o modelo de ciclos no Rio de Janeiro, que funciona em vários outros países do mundo, mas que, da maneira como foi implementado, não deu certo. Essa é uma questão superada, não será implementada no nosso governo. Mas no nosso governo, nós queremos duas coisas muito importantes. Primeiro, universalizar o acesso à creche e pré-escola, que é responsabilidade direta do município, da prefeitura. E, ao mesmo tempo, a gente vê que hoje isso falta. Muitas mães ainda continuam sem ter como sair para trabalhar, porque não tem com quem deixar os seus filhos. Então, esse é um compromisso nosso. Não vai ter criança sem vaga em creche e pré-escola. E a segunda coisa, valorizar o professor. Porque a educação de qualidade, ela passa pelo professor. E hoje, se pretende fazer com a educação o mesmo que foi feito na saúde, privatizar o setor. E nós achamos que isso é um grande equívoco. Queremos continuar valorizando o professor, que é aquele com quem a gente confia, a educação dos nossos filhos enquanto sai para trabalhar. Então, o professor será um grande aliado e parceiro nosso na nossa administração. Você já tem algum cargo certo para ocupar, se eleitos? Não, não estou pensando nisso. Tem muito vice que pensa, né? Ah, eu vou ficar em tal secretaria, eu vou... Eu nunca discuti isso com o Rodrigo Maia. De verdade, de coração, o que eu quero é ser vice-prefeita da cidade do Rio. Eu quero ajudar o Rodrigo Maia, quero ser parceira dele, porque eu acho que a nossa cidade tem grandes desafios. E acho que é muito bom serem dois, né? Às vezes você tem muitos vices que estão ali só para cumprir um papel legal de ter um vice na chapa. E depois arruma qualquer canto, qualquer sala e coloca alguém lá. Eu não quero ser esse tipo de vice, eu quero ser uma vice atuante. Enquanto o prefeito Rodrigo Maia vai estar num lugar trabalhando, a vice vai estar em outro trabalhando. Eu acho que dois juntos podem trabalhar muito melhor do que um. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais Bando de Eleições 2012. Hoje entrevistando a deputada, candidata a vice-prefeito do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho. Já voltamos. Nós voltamos com o Bando de Eleições 2012. Hoje entrevistando a deputada, candidata a vice-prefeita do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho. Candidata pela coligação que reúne o PR e o Democratas, cujo titular, digamos assim, é o deputado Rodrigo Maia. Dada falando sobre, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da educação, a questão da saúde, do transporte. Minha pergunta agora é a opinião de vocês, se vocês pretendem, se eleitos, dar continuidade ao projeto que está sendo feito na zona portuária do Rio de Janeiro, de reforma dessa parceria público e privada também. Como é que vocês veem e se eleitos, vocês dariam continuidade ao que está sendo feito por lá? Com certeza vamos trabalhar na revitalização da zona portuária, considero extremamente importante. O que me preocupa é a concentração de investimentos numa única área da cidade. Por exemplo, eu não sei se é prioridade gastar um bilhão e meio na derrubada da perimetral, para colocar todo mundo num trânsito engarrafado, embaixo de um túnel, debaixo da terra. A derrubada da perimetral, por exemplo, é o caso que vocês pensariam? Eu acho que não é prioridade, eu acho que nós precisamos resgatar, revitalizar a zona portuária e o centro da cidade são muito importantes, mas nós precisamos resgatar a centralidade dos bairros. Revitalizar também o centro de Santa Cruz, aliás, o centro de Santa Cruz está sofrendo muito, porque colocaram o BRT no meio do centro, afastando as pessoas do comércio da região e criou uma verdadeira confusão ali. Existe uma insatisfação muito grande. Mas revitalizar também o centro de Campo Grande, o centro de Bangu, o centro de Madureira, o centro de Bom Sucesso, revitalizar os centros, porque a vida das pessoas acontece no seu bairro, né? Revitalizar o comércio da região, valorizar os equipamentos culturais, a gastronomia local. Então, acho que isso tudo é muito importante. Precisamos levar a infraestrutura adequada para a zona oeste da cidade, para a zona norte, que ainda não tem toda a infraestrutura necessária. Investir em moradia, não só em parceria com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, que nós queremos dar continuidade e fazer cerca de 100 mil novas casas populares na cidade, mas também um amplo programa de reforma dessas casas. Aonde que essas casas seriam construídas? Nós temos muitas áreas para expandir, principalmente na zona oeste. Agora, precisa levar infraestrutura adequada junto, precisa levar saneamento, precisa levar água. Hoje, nós temos 16 mil moradias na cidade que não são ligadas à rede geral de água. Nós temos hoje 2 mil casas no Rio de Janeiro que não têm banheiro. Nós temos 20 mil casas que não têm acesso à coleta de lixo. Então, nós precisamos resolver esses problemas que são emergenciais. Nós queremos fazer um amplo programa para reformar 250 mil casas na cidade. Porque nós não podemos achar que deixar uma pessoa vivendo em condições subhumanas, que isso seja correto. Nós temos 8% das casas do Rio de Janeiro que são casas de madeira reaproveitada, ou madeira aparelhada, ou casa com alvenaria sem revestimento. Então, nós entendemos o seguinte... E o poder público atuar aí também? Atuar aí também, com certeza, porque a família carioca vai ser uma grande aliada do poder público na nossa administração. Não existe nada mais importante para a família do que o seu lar, a sua casa. Toda a dignidade começa dentro de casa. Tá certo. Deputada Clarissa Garotinho, muito obrigada pela sua participação aqui no Banho de Eleições. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mariana, eu que agradeço essa oportunidade dos vices estarem falando, se apresentando. Eu e o Rodrigo Maia estamos juntos nessa caminhada. E aqueles que quiserem saber um pouco mais, podem acessar o nosso site www.rodrigomai25.com.br. Agora nós estamos terminando mais um Banho de Eleições 2012. Lembrando que nesta semana, dia 2 de agosto, há o debate da Banho com os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. E você pode participar enviando sua pergunta para eleiçõesrj.com.br. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana. Tchau, excelente semana a todos. Um abraço.